Oi, Laletes! Tudo bem? E no vídeo de hoje, como vocês viram aí, hoje é o terceiro dia de mudança. Na verdade, agora já não é mais nem mudança, né? É a arrumação da casa mesmo, que mudança já foi, já trouxemos tudo, não ficou mais nada na casa antiga. Vou mostrar aqui, vou fazer um tour pra vocês, mostrar como é que tá, de bagunça ainda, aqui com a gente. Mas antes, se você gosta de tipo de vídeo, não esquece de deixar meu like, abrir o botão pra se inscrever aqui no canal, hein? E vambora pro vídeo. Aqui a sala ficou assim, ontem eles instalaram a internet, colocaram a internet aqui pra baixo. Colocaram também a antena da televisão. A cama ficou aqui porque nós queríamos ficar vendo a televisão antes de dormir, então colocamos a cama aqui. Aí no sofá tem uma pequena bagunça e a mesa tá bem bagunçada ainda, né? Mas a mesa já é normal ficar bagunçada. Aqui nos quartos, tiramos tudo desse quarto aqui, lembra? Tava cheio de coisa. Tiramos tudo aqui, que a princípio nós iríamos dormir aqui, então, tipo, livrei o quarto. Porém, só passamos pra cá. Passamos tudo pra esse quarto aqui pra depois arrumar tudo no guarda-roupa. O guarda-roupa tá praticamente vazio ainda. O banheiro, uma coisinha ou outra, ainda tá fora do lugar, mas você vejo depois com mais calma. Aqui a cozinha dá um pouco mais arrumada, porque a cozinha realmente não pode ficar muito bagunçada, né, gente? Só a pia mesmo ali com louças, que nós usamos ontem, copo pra caramba. Tem que lavar e tem que lavar a pia também, porque tá toda esbranquiçada por conta do sif, ó. Que a gente foi limp... Minha mãe foi limpando aqui, a parte de cima, tudo vai respingando o sif, né? Aí vai ficando tudo assim esbranquiçado. E a área também tem uma bagunça ainda, gente. Olha. Tá uma pequena bagunça ainda aqui. O Mohamed também estranhou muito a casa. Ele meou muito de madrugada nessa noite pra gente dormir. E além da arrumação hoje, temos também que pintar a casa antiga, então o nosso tempo não vai ser dedicado a 100% aqui na casa nova. E ainda vou trabalhar hoje à tarde. Então... E provavelmente o Diego também. Então provavelmente... Não sei se a gente consegue terminar hoje, mas vou fazer o máximo pra gente terminar hoje isso. Tchau, tchau. E primeira comidinha saindo da casa nova. Arroz e feijão já tava pronto, foi na casa antiga mesmo. Tava na geladeira. Tô fazendo um omelete aqui rapidinho pra gente continuar aqui. Menina, tá impossibilitada de comer. Tá cheio de coisa ainda, então tô comendo aqui no sofá mesmo. Agora na parte da manhã, como vocês viram aí, nós pintamos o apartamento antigo, né? E foi só isso. Só deu pra fazer isso. Aí agora a gente parou aqui rapidinho pra almoçar. Vou almoçar, vou me arrumar e vou trabalhar. E volto mais tarde pra gente continuar essa arrumação aqui. Gente, acabei de chegar em casa do trabalho e olha, deixa eu te falar, é ruim porque assim, tive que sair pra trabalhar, né? Já são sete horas da noite. Agora que eu tô chegando em casa, daqui a pouco eu tenho que fazer janta, né? Porém, foi bom eu ter saído um pouco de casa. Caramba, saí um pouco assim, ó. Essa bagunça, esse negócio de mudança. Eu tava ficando louca aqui dentro. Tanta coisa pra acordar e eu tava exausta e não queria acordar nada. Não que eu não esteja exausta agora, né? Porque o corpo ainda não descansou tão completamente e eu ia sair pra trabalhar. Mas só de sair aqui do ambiente, sair dessa confusão, dessa bagunça aqui, ó. Só de sair disso aqui já me aliviou muito. Então agora eu vou... A janta que eu vou fazer é rapidinho. Eu vou botar só uma linguiça na airfryer pra ir fazendo. Enquanto isso, eu vou arrumando aqui o quarto, né? Dou um jeitinho aqui pra acelerar agora ao máximo. Vamos ver o que eu consigo mudar aí. Nesse terceiro dia de mudança, mudar visualmente falando, né? Essa bagunça. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto